Olá, crianças! Olá, família! Eu sou a professora Lisângela do Berçalhão e hoje eu vim aqui trazer uma dica para vocês de como cuidar das unhas dos seus bebês. Toda mãe fica receosa na hora de cortar as unhas do seu bebê, pois o bebê é frágil, dedinhos pequenos, coloca tudo na boca E se as unhas estiverem compridas, a sujeirinha vai acumular embaixo das unhas. E também tem o problema que eles podem arranhar o rostinho, o olhinho Então, é importante cortar a unha uma vez por semana. Pode ser depois do banho. Se a criança estiver agitada, chorando, brava, espera ele dormir Você corta a unha do seu bebê dormindo. Também a dos pés pode ser uma vez por mês E toda vez que eles brincarem antes das refeições, acostumem eles a lavar as mãos para evitar as doenças Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica, que vocês estejam bem. Logo, logo a gente vai se encontrar. Beijos!